Fala aí pessoal, estou aqui com o DJI New, vou começar os meus testes com esse garotinho para fazer aquele review completo para vocês. E é lógico que eu tinha que começar testando no modo FPV. Vamos fazer um vouzinho no modo manual, ver o que esse garoto consegue entregar para a gente na prática e vou fazer outros testes também. Bora lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar o modo manual, já que ele vem bloqueado de fábrica. Nós vamos aqui nas configurações, vamos na parte de controle, controle remoto. Lá embaixo, onde temos modo personalizável, nós vamos passar aqui para o modo manual. Agora sim, a gente vai conseguir ativar o modo manual, mas ainda ele não vai estar 100% manual. Para ficar 100% manual, nós temos que vir aqui em CR e desativar essa opção aqui, limite de altitude no modo M. desativar. Agora sim, ele vai poder voar totalmente no modo manual. Para decolar, galera, eu posso tanto decolar ele no modo manual, aqui ele já está totalmente no modo manual, ou eu tenho a opção de decolar no modo normal e depois, durante o voo, passar para o modo manual. E é justamente isso que eu vou fazer. E agora, vamos fazer uma brincadeira aqui em volta, vamos ver como que é o controle de voo, sentir o drone primeiro, antes de voar totalmente no manual. Voa bem estável, tá? Tranquilo de controlar, ó, controle de voo com boa precisão. Será que ele é rápido? Vou passar bem baixinho aqui perto da sua elma, para ela filmar o garotinho no modo normal, né, na velocidade máxima. E vamos ver se ele libera para a gente passar para o modo manual estando baixo. Vou colocar aqui o stick no ponto marcado, ok, ó, está agora no modo manual agora. Vai liberar toda a velocidade do garoto para a gente. Será que o bicho é bruto, galera? Olha a velocidade desse menino. Isso voando no manual, tá, pessoal? O garotinho fica muito mais rápido do que o normal, olha isso. Vou fazer uma órbita aqui em torno da sua elma, ela filmar o nosso menino, enquanto ele vai filmando ela também. Ela não gosta de aparecer, mas vai ter que aparecer agora. Olha, e o bichinho fica bem arisco, tá, pessoal? No modo manual, olha aí. Faz manobras rápidas também. É um dronezinho de 135 gramas, pessoal. Opa! Passou lambendo ali o chão. Você mexeu, não pode mexer não, rapaz. Não está confiando não, galera. Agora, pessoal, nós vamos fazer um teste de penetração de sinal. Será que o Niu tem um sinal top mesmo, que a gente possa confiar? Quem acompanha o canal já sabe que eu faço os testes de penetração de sinal aqui nesse local. Já fiz com todos os drones. O Potency Kiatom, o FIM Mini 3, já com vários drones. Então, vamos ver se no mesmo local o Niu vai conseguir entregar um bom desempenho de penetração de sinal. Vamos voar bem baixinho, galera. Vamos fazer o mesmo percurso que eu fiz com os outros drones. Vamos ver como ele vai se comportar. Vou passar... Pode me filmar, porque agora ele vai sumir lá na frente. Vou passar ele aqui para o modo esporte, só para ficar um pouquinho mais ágil, porque ele está bem devagar no modo normal. Então, no modo esporte, a gente vai ver o que esse garoto consegue entregar para a gente. Vamos fazer um passeio top aqui, para a gente conferir a qualidade no sinal dele. Vamos subir aqui para não atrapalhar a galera que está ali. Vou contornar, não passar perto das pessoas e também não atrapalhar ninguém. Vamos tentar fazer o mesmo percurso que eu fiz com os outros drones. Vamos ver qual vai ser a qualidade aqui na transmissão. Geralmente, quando chega nesse ponto aqui, os drones já começam a dar uma pipocada. Começa a sofrer bastante. Olha, o Niu, por enquanto, tranquilo, pessoal. Sinal top. Agora, deu uma amarelada ali no HD. Ó, deu uma amareladinha. Deixa eu dar uma inclinada na cabeça aqui, porque as antenas do Goggle são um pouco inclinadas. Vamos ver se ele vai conseguir entregar um desempenho bacana. Vamos tentar passar aqui no meio. Opa, deu uma amareladinha ali. Controle de voo top. O drone é bem pequenininho, galera. Dá para a gente abusar um pouco aqui, passar perto das coisas, sem dificuldade. Olha, sinal top, como vocês estão vendo. Sem dificuldade nenhuma, galera. Passa de boa. Apesar de que agora o sinal de transmissão de vídeo caiu um pouco. Ficou laranja ali. Está mostrando para a gente embaixo que a qualidade do sinal não está 100%. Mas foi tranquilo, tá? Em momento nenhum, travou. Não perdeu a qualidade. Vamos até fazer aqui uma brincadeira. Passar aqui embaixo. Vamos contornar. Pode continuar me filmando. O drone voa de boa, galera. Top demais. Estamos com 49% de carga. Vou passar o garoto agora para o modo manual. Vou fazer uma brincadeira agora. Um voo exploratório no modo manual. Vamos ver. Beleza. Liberado. Vamos lá bem devagar. Bem na boa mesmo. Vou passar aqui e ver se tem algum obstáculo para a gente brincar. Não os bichos, né, pessoal? Tem muito bichinho aqui em volta. Tem que tomar cuidado com eles. Vamos ver se a gente consegue passar aqui no meio. Tranquilo. Bem de boa. E aqui eu estou voando totalmente no manual, tá, galera? Vamos entrar aqui. Será que ele perde o sinal se eu entrar aqui dentro? Vamos passar aqui uma velocidade constante para não ter problema, mas o sinal foi de boa. Só tem que tomar cuidado aqui, porque se tiver pessoas andando ali, eu tenho que ficar esperto. Opa! E aí? Será que a gente passa? Vamos lá bem na boa. Debaixo aqui do banco. Você fica tenso ali e acaba até esquecendo de falar. Vamos passar aqui no meio. Um dronezinho muito pequeno, galera. Você pode fazer aí manobras, passar perto das coisas, dentro das coisas. A galera jogando bola aqui. Só não pode jogar bola no meu drone. Galera, controle de voo, sinal aprovado, tá? Dronezinho responde muito bem. Para você que está iniciando no hobby, que é um dronezinho para aprender, praticar e também aprender e praticar modo FPV, tá aprovado. Agora, nós temos que fazer um teste com manobras. Será que esse garoto consegue? É lógico. É um drone bem pequeno, pessoal. Não tem tanta potência. Então, provavelmente, ele vai sofrer nas manobras. Mas vamos ver como que vai sair aí. Vou tentar algumas manobras aqui. Lógico, com ele bem alto. Porque qualquer problema, eu tenho uma altura de segurança. Então, eu posso recuperar antes do caboclo e ir para o chão, galera. Então, vou subir aqui bastante. Primeiro teste, um mergulho. A galera chama de dive. Eu chamo de mergulho, porque eu sou brasileiro. Ó, vamos lá. Escapou, galera. Escapou. Não segurou, não. Deu uma balançada ali. Vamos testar de novo. É, galera. A recuperação, ele sofre, tá? Olha só. Para pousar, você nem precisa usar o rádio controle. Você chega a mão aqui embaixo, ele reconhece e já pousa. E tá aí, pessoal. Nosso primeiro voo com o DJI New, no modo manual. Como eu mostrei para vocês hoje, sinal. A transmissão é top. Controle de voo também, perfeito. Dronezinho, responde muito bem aos comandos. Voa muito bem. É lógico. Manobras, pessoal. Não é a praia dele. Ele não foi feito para isso. E, como vocês viram, sofreu bastante e não está ventando. Se estivesse ventando, seria pior ainda. Então, para você brincar, fazer um voozinho no modo FPV aí. Um voo exploratório tranquilo. Perfeito, tá? Passar entre os obstáculos. O dronezinho bem pequeno. Passa tranquilo. Mas, se forçar um pouquinho, toma cuidado. Se estiver baixo, vai para o chão. Beleza? É isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eles gostaram, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Então, até a próxima. Valeu!